Eu pensei em lhe falar Quase fui lhe procurar Mas evitei E aqui fiquei Sofrendo tanto A esperar Que um dia Você por fim Talvez voltasse pra mim Mas me enganei Então eu vi O longo tempo Que perdi E agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir para deixar Pelo menos me encontrar Para dizer que errei Mas se você Me aceitar Eu pensei Eu pensei em lhe falar Quase fui lhe procurar Mas evitei O longo tempo O longo tempo que perdi E agora eu não sei Me aceitar E agora eu não sei mais porquê E agora eu não sei E agora eu não sei mais porquê E agora eu não sei